Rapaziada, desculpa pelo vídeo curto, tá ligado? Meu celular tá travando demais, mas eu vou tentar trazer dois vídeos pra semana Que vai ser um vídeo todo final de semana que eu vou tá no meu primo, eu vou gravar no PC E vou tentar trazer um vídeo de mobile no meio da semana É isso aí rapaziada, espero que vocês gostem, tá ligado? É como? Chega deixando aquele likezão, se inscrevendo, tamo junto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.